Boa tarde a todos, damos início ao trabalho da nossa comissão, gostaria de cumprimentar inicialmente, mais uma vez aqui, o nobre vereador Caio Sérgio Simão Martório, nosso relator, o nobre vereador Mauro Vieira Machado, membro da nossa comissão, agradeço desejar a presença do seu Marildo Pedroso, obrigado por ter vindo, cumprimentos aos advogados de defesa, o nobre vereador Baiano do Caitezal, seu Marildo, eu vou ler aqui o nosso roteiro, daquele trabalho, que é lido para todos, tá bom? Aí em seguida tem algumas perguntas, aí você fica à vontade para responder, fica aí mais próximo do microfone, para nós, microfone, você conhece bem aí como que é, né, que funciona? Isso. Então desde já mais uma vez agradeço a sua presença, senhora Marildo. Oi. Aí está ligado, está ligado. Ah, está bom, ligado. Você será ouvido como testemunha no processo número 8002, de 2023, que trata da denúncia apresentada pela eleitora senhora Roseli Mendes Correia, contra o prefeito municipal, senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, para apurar suposta vinculação na imprensa oficial do município de atos supostamente irregulares. Antes de passar a palavra ao nosso relator, vereador Caio César Silva Martori, e os advogados aqui presentes, pergunto, o senhor conhece o senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho? Boa tarde, eu não entendi a pergunta. O senhor conhece o senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho? Sim. Tem algum grau de parentesco com o denunciado? Não. É amigo, íntimo ou inimigo notório do denunciado? Não, não tenho nada contra, não. Certo. Você atua ou atuou como procurador ou perito neste processo? Oi, não entendi. Você atua ou atuou como perito neste processo? Neste processo que estamos aqui te ouvindo. Pode repetir de novo, eu estou meio em duvida. Você atua ou atuou como procurador ou perito neste projeto? Não. Perdão, neste processo. E para concluir os meus questionamentos iniciais, pergunto se você está litigando judicial ou administrativamente ou tem interesse direto ou indireto na matéria do processo. Eu nem estava sabendo disso aí, né? Então, surgiu de última hora para mim. Está certo. Cumpre-se ainda adverti-lo que a testemunha de que se fizer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade incorre no crime de falso testemunho conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Prestou compromisso legal. Mas antes de passar aqui para o relator, gostaria de deixar a senhora à vontade para falar algo aí que queira. Caso queira, né? Não? Muito bom. Bom dia, senhora Marildo. Tudo bem? Em nome da comissão, quero agradecer por você ter vindo aqui e atender o chamado da comissão para prestar esclarecimentos. Cumprimentar novamente os nobres caos ídicos e o vereador Jó Silva, além dos membros da comissão. Marildo, quero deixar o senhor bem à vontade para responder no tempo que o senhor precisar e o que o senhor souber. O senhor já prestou compromisso de dizer a verdade, então o senhor sabe que está aqui prestando depoimento sobre o compromisso, mas o senhor tem que dizer só o que o senhor sabe, o que o senhor não souber, assim o diga. Senhor Marildo, já foi lido aqui sobre o que se trata esse processo. É uma denúncia feita por uma munícipe eleitora a senhora Roseli Mendes Correia, em que, em tese, o prefeito teria feito algumas contratações contrárias à lei, à legislação. Nessas contratações, consta o nome do senhor como contratado em cargo exclusivamente em comissão dia 8 de janeiro de 2021. Eu gostaria de saber, o senhor, de fato, trabalhou na administração no ano de 2021? Sim, eu entrei no começo de janeiro, trabalhei 15 dias, depois passei por uma cirurgia, fiquei 90 dias afastado. Aí voltei e achei que estava prejudicando o meu trabalho, no final do ano eu pedi demissão do cargo. O senhor pediu exoneração? Pedi exoneração. Tá. Qual que era o cargo do senhor, o senhor lembra? Supervisor técnico. Supervisor técnico. Perfeito. Qual o local de trabalho do senhor e o que o senhor fazia na função de supervisor técnico? Então, nós fundamos o Banco de Alimentos, que começou pela agricultura, depois passou pelo social, a pasta do social. Perfeito. Então, eu trabalhava no Banco de Alimentos. Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos está na Secretaria de Agricultura? Não, começou na agricultura, depois... Passou para o social. Para o social. Então, o senhor trabalhou em duas secretarias diferentes? O senhor ficou o tempo todo no Banco de Alimentos? O ano todo? O período todo que o senhor foi contratado, o senhor ficou trabalhando no Banco de Alimentos? Quando eu entrei, a gente entrou a trabalhar pela Casa da Agricultura, para montar o processo do Banco de Alimentos. Aí, quando eu voltei, já estava no social. Entendi. Então, o senhor participou do início da formação do Banco de Alimentos? Isso. Ali, na agricultura, então, o senhor trabalhou para ajudar a criar o Banco de Alimentos? Isso. E como era a sua rotina de trabalho? Qual era o horário de trabalho? Com quem o senhor trabalhava? Em que prédio o senhor trabalhava? Então, o meu horário era das oito... Das oito às cinco. Então, eu trabalhei e comecei com o Regivaldo. Com o Regivaldo, que a gente foi formar, a gente foi visitar as entidades que precisavam dos alimentos, aí nós formamos, formamos o grupo, depois eu fiquei de fora, depois dos 90 dias, eu não sei o quê. Quando eu voltei, já estava formado, funcionando no Cazinha, lá embaixo. Certo. E quando o senhor voltou, que função o senhor passou a executar depois de já formado o Banco de Alimentos? Então, é coordenador técnico do Banco de Alimentos. Eu pedi a doação para os agricultores e a gente ia carregar os alimentos. Inclusive, eu até ajudava a colher. Tem muitos agricultores que doavam os produtos, mas você tinha que ir lá colher. Aí eu fazia essa parte. Então, a sua função era pedir o alimento, doação para os agricultores. Inclusive, o senhor ajudava a colher, se necessário, se o agricultor não disponibilizasse o alimento. Então, eu tinha um carro também que eu ia carregar em um sítio para trazer, para depois distribuir para as entidades. Da prefeitura. E daí o senhor também fazia essa distribuição dos alimentos? É, cheguei a fazer um pouco. Tá. O senhor coordenava alguma equipe? O senhor supervisionava o trabalho de alguém dentro da prefeitura? Não. No meu setor, quem coordenava, quem começou foi o Regivaldo. depois passou... Eu só lembro o nome dele, o Gordo. Eu não lembro o nome dele. Aí ele coordenava. Consta aqui da denúncia, seria o senhor Lucelino Prestes da Silva? Isso, ele mesmo. Eles que coordenavam? É. O senhor não supervisionava o trabalho de ninguém? Não. Eu... Como que é? Eu fazia o que ele pedia. Então, o senhor é subordinado a ele? Isso. Ele que coordenava, né, o... Tá. Da minha parte é isso, vereador Mauro. Primeiramente, gostaria de iniciar cumprimentando o Amarildo, agradecendo pela presença aqui, Amarildo. Os demais, também gostaria de cumprimentar mais uma vez, o vereador Ney, o vereador Baiano, Caio e os advogados, o doutor Paulo e o doutor Leandro. Marildo, uma coisa gostaria de saber também, qual que era o seu cargo mesmo que você tinha falado? Supervisor técnico. Técnico, tá. Supervisor técnico. Qual a sua escolaridade, Amarildo? Oi? Escolaridade. Superior completo. Superior completo? Que área? Gestão pública. Gestão pública. Além do Banco de Alimentos, você chegou a trabalhar em algum outro setor? Não. Não? Não. Você se recorda quando que você foi desligado? Oi? Quando que você foi desligado? Foi depois do dia 20 de dezembro, eu acho. De 2021? Antes de encerrar o ano, né? De 2021, né? De 2021. Tá. Eu acho que no momento é só. Porque uma boa parte também já foi respondida aqui, junto com... Certo. Obrigado, vereador Maurinho. Vereador Joacildo Xavier Baiano, do Quartesal. Então, passa a palavra ao advogado, o doutor Paulo. Renovo meus cumprimentos aqui aos nobres vereadores. Quero agradecer a presença do senhor Amarildo. Obrigado por ter vindo. Senhor Amarildo, só para ficar mais claro ali as tarefas que o senhor cumpria durante o trabalho na Prefeitura de Piedade, e quando o senhor buscava os alimentos, o senhor fazia uma avaliação se aquele alimento servia ou não servia para a doação, existia aquela seleção? Ah, sim. Com certeza. A gente trabalhava muito em cima disso aí, para manter a qualidade, né? Inclusive, a gente levava produto lá doado, às vezes, que tinha coisa estragada, a gente separava tudo, né? Separava, só mandava qualidade mesmo. Pelo menos o tempo que eu estava lá. E havia outros funcionários que faziam a mesma coisa que o senhor? E o senhor ia junto também com eles? Ia por equipes ou ia individual? Então, nós tínhamos dois carros, né? Às vezes eu ia de um lado, né, que o setor é grande, e o outro ia de outro lado. Às vezes ia um comigo, às vezes eu ia só. O senhor ia com o carro próprio, o senhor comentou. Isso, carro da prefeitura. E já teve, vezes que foram, o senhor foi acompanhado de outros funcionários? Oi? O senhor já levou algum outro funcionário junto para fazer essa tarefa? Sim. Não sei se o doutor Leandro tem alguma pergunta. Sem mais, presidente. Obrigado, senhor Amaiuto. Obrigado, eu que agradeço. Passo, então, para o Caio, o Martório, o relator, o Mauro, caso queiram fazer algum questionamento. Ok, então. Então, senhor Amaiuto, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Mais uma vez, a gente deixa a senhora à vontade, caso queira falar algo, está bom? Não, acho que não. Acho que ficou bem claro nessa pergunta, porque tem que responder, está. Para mim, tudo bem. Agradeço mais uma vez a todos, agradeço mais uma vez, senhor Amarildo, e peço que o senhor aguarde um pouco para assinar o termo de depoimento. Bom? Declaro encerrado. Oi? Não.